A ponta do Mato Grosso e suas peculiaridades. A ponta do Mato Grosso é montada para o Polo Norte e ficando bem destacada no mapa do Brasil. Esta ponta é formada por dois importantes rios. À esquerda está o rio Juruena e à direita está o rio Telespires, que também é chamado de rio São Manuel. Os rios Juruena e o Telespires se encontram na ponta do Mato Grosso formando então o rio Tapajós. O rio Juruena corre pela margem esquerda por 204 quilômetros e corta a divisa entre Mato Grosso e o estado do Amazonas. O rio Telespires corre pela margem direita por 187 quilômetros e corta a divisa entre Mato Grosso e o estado do Pará. A ponta do Mato Grosso pertence ao município de Apiacás, que é o município mais ao norte da região centro-oeste do Brasil. Há uma curiosidade peculiar na ponta do Mato Grosso, pois ao traçarmos uma linha do extremo norte, que fica no Monte Caburaí, no município de Uiramutã, no estado de Roraima, ao extremo sul do Brasil, que fica na Barra do Chuí, no estado de Rio Grande do Sul. E traçarmos outra linha em diagonal, do extremo leste, que fica na ponta dos Seixas em João Pessoa da Paraíba, ao extremo oeste do Brasil, que fica na nascente do Rio Moa, na Serra da Contamana, no município de Mâncio Lima, no estado do Acre. Vemos que no cruzamento das linhas está o centro geográfico do Brasil, centro dos extremos, localizado dentro da ponta do Mato Grosso. O centro dos extremos fica a apenas 50 quilômetros da ponta, onde os rios se encontram. Uma observação a considerar, o extremo norte fica no município de Uiramutã em Roraima, não em Oiapoque no Amapá. Pois se traçarmos linhas paralelas entre os dois municípios, vemos que Uiramutã está cerca de 88 quilômetros mais ao norte que Oiapoque. Outra observação é que este é o centro geográfico dos extremos do Brasil, o que é diferente do centro geodésico do país, em que há controvérsias quanto à sua localização entre a cidade de Palmas no Tocantins e Peixoto de Azevedo no Mato Grosso. O centro geográfico está a 1.464 quilômetros em linha reta do extremo norte, a 2.914 quilômetros do extremo sul, a 2.579 quilômetros do extremo leste, e a 1.747 quilômetros do extremo oeste. O eixo dos extremos norte-sul, que vai do Monte Caburaí no município de Uiramutã em Roraima, a Barra do Chuí em Rio Grande do Sul tem 4.394 quilômetros de extensão. E o eixo leste-oeste que vai da ponta dos Seixas em João Pessoa na Paraíba ao município de Mancio Lima no Acre tem 4.319 quilômetros de extensão. Curiosamente os eixos norte-sul e leste-oeste têm quase a mesma distância, o eixo norte-sul tem apenas 75 quilômetros a mais de extensão. A ponta do Mato Grosso é uma densa floresta, pois nela está a 50%, 971.935 hectares, da área do Parque Nacional do Juruena. Uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada nos estados de Mato Grosso e do Amazonas, com território distribuído pelos municípios de Apiacás, Apuí, Couniza, Cotriguaçu, Maués e Nova Bandeirantes. Na ponta do Mato Grosso está a Barra de São Manuel, uma pequena comunidade ribeirinha do sul do Amazonas, situada na confluência dos rios Telespires e Juruena, onde se forma o Tapajós. O turismo de pesca esportiva e caminhadas por trilhas é comum na região. Na região está a divisa dos três estados, Mato Grosso, Amazonas e Pará. O município de Apiacás, onde está a ponta do Mato Grosso, está a uma altitude de 220 metros. A população municipal foi estimada em 8.590 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2021. Possui uma área de 20.489 quilômetros quadrados. A Apiacás está a 963 quilômetros por rodovias da capital do Mato Grosso, Cuiabá, e a 1.881 quilômetros por rodovias de Brasília, Distrito Federal. O Parque Nacional do Juruena integra o mosaico formado pelas áreas protegidas que formam o corredor ecológico dos ecótones sul-amazônicos. A porção Mato Grossense, com aproximadamente 1 milhão e 270 mil hectares, engloba a área do Pontal de Apiacás, entre os rios Telespires e Juruena, incluindo a Reserva Ecológica Apiacás, e ainda o Parque Estadual Igarapés do Juruena, confrontando a leste com as terras indígenas Kayabe e Munduruku, e a oeste com o mosaico do sul do Amazonas. Houve uma teoria sobre uma possível cidade secreta chamada de Ratanabá, na região do município de Apiacás. Porém, segundo especialistas, essa tese não encontra respaldo na realidade. Dizia que as linhas retas observadas na floresta do Pontal do Apiacás, seriam marcas das construções de uma antiga cidade até então escondida. Porém, essas marcas são formações geológicas naturais e tiveram esse formato moldado ao longo do tempo por causa da chuva e do vento, segundo um geólogo da Universidade Federal de Mato Grosso. Quando essas rochas ficam expostas ao sol, chuva entre outros agentes da dinâmica externa, as áreas próximas a essas estruturas lineares tendem a ser erodidas de forma diferente das rochas que está no entorno. Ou seja, essas estruturas lineares são resultado do modelamento do relevo, segundo o geólogo. Além destas marcas, há muitas crateras na Pontal do Apiacás, como a Cratera das Almas e Cratera Nadai, próximas ao Centro Geográfico e também imensos lagos como o Lago Murilo Gama com mais de um quilômetro de extensão. O rio Juruena, que forma o lado esquerdo da Pontal, é um curso de água que nasce na Serra do Parecís em Mato Grosso e tem 1.240 quilômetros de extensão. E o rio Telespires, que forma o lado direito da Pontal, sua nascente fica localizada no município de Primavera do Leste e também em Mato Grosso, com uma extensão de 1.457 quilômetros até o encontro com o rio Juruena, formando então o rio Tapajós. De acordo com informações divulgadas pelo IBAMA, a importância biológica da área é identificada como extrema para a proteção de mamíferos, devido à alta diversidade de espécies em geral e grande importância para várias espécies de macacos e espécies ameaçadas, endêmicas e raras. Para aves, a importância é considerada como muito alta, enquanto para peixes e outros grupos da biota aquática é mapeada como de importância extrema, pois protege rios que drenam o planalto cristalino, escudo brasileiro, com corredeiras e cachoeiras, um dos tipos de ambientes-chave que abrigam espécies endêmicas e sustentam uma grande biomassa de peixes. Esta mesma importância biológica extrema é reconhecida para os répteis e anfíbios. Infelizmente o Parque do Juruena é uma área extremamente crítica em relação ao problema do desmatamento, podendo ser considerada como uma das principais fronteiras do desmatamento na região amazônica. Também sofre atos de grilagem de terras, impactos de empreendimentos de pecuária e ações de pesca esportiva não controlada, extração de minérios por meio de garimpos terrestres e dragas fluviais. Tais iniciativas têm causado significativos impactos ambientais para o Parna do Juruena, sendo de extrema necessidade a ação de fiscalização e de embargo de tais empreendimentos. Obrigado por assistir!